Que prazer estar aqui. Ah, meu também. Ele me chamou de pinhata, eu levo chamar de punheta. E ele tá falando que eu sou uma vaca. Tô louco pra provar um pouquinho de leite que eu não tenho aqui no meu peito. Ah, que bom. O esporte é realmente fundamental. E agora chacoalhando um shake. Normal. Chacoalhando um shake normal. Ah, você levou pra um outro lado, querido. Você levou pra um outro lado. Não, eu só tô indo. Eu pensei só em proteína. Você levou pra um outro lado. Eu tô aqui, ó, chacoalhando o meu shake, ó. Como é a sua rotina de alimentação? Você preocupa com isso? Minha rotina de alimentação... Minha rotina de alimentação, tá, tá. É uma rotina bem regrada. Eu sou um cara que, normalmente, assim, eu não gosto de arriscar muito. Então, quando eu estou fazendo, principalmente quando eu faço um shake, eu faço sempre do mesmo jeito. Entendo. E agora com filtros. É, Marcos Mion, você é um cara mais caseiro ou mais baladeiro? Eu recebo muitos convites para sair. Sempre quando alguém me chama, eu fico assim. Oi, Dadá! Pensa, antes de falar as coisas, você é um cara mais metódico, sistemático. Mion maravilhoso. Você começou a fazer muito sucesso, jovem. Você foi pra Band fazer o descontrole. Foi fazer o descontrole na Band. Que loucura que foi aquilo. Foi uma insanidade em forma de programa de TV. Depois virou sob o controle. É, de tão maluco que era. Em que momento você perdeu o controle? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. A gente nunca teve controle do que a gente estava fazendo ali. Muita gente fala assim, poxa, foi um programa que deu errado. Não. Por alguns motivos. Um, a gente foi contratado para fazer o programa por dois anos. E a gente fez o programa por dois anos. Então, até aí, missão cumprida. E, cara, foi tipo a melhor época da minha vida. O programa com o Henrique Cristo é um clássico, assim, inacreditável. Você avisou para o Henrique Cristo que ele não é Jesus, né? Só para a gente dar esse feedback para ele. Não, pelo contrário. A gente conseguiu levar ele no programa. E eu falei assim, cara, a gente vai acreditar nele. A gente vai, todo mundo aqui, acreditar nele. Ele vai entrar nessa emissora como se a gente estivesse recebendo Jesus. Então, quando ele chegou, eu já me joguei no chão. Comecei a chorar, beijando o pé dele. E ele ficou meio desconcertado, porque ninguém fazia isso. Todo mundo só falava, você é um maluco. Aí ele olhou para mim. Filho! Já pôs a mão assim na minha cabeça. Até que chegou o grande final, que eu falei, Henrique, está acabando, cara. O programa está chegando ao fim. É o último bloco. Então, entrem os romanos. Os caras vestidos de romanos com uma cruz. E os martelos, assim. Aí ele começou, o que está acontecendo? Eu falei, ué, vamos para o final, cara. É hora, você tem que encarar, pô. Você sabe, não vai ser nenhuma novidade. Então, você já sabe como é que é o esquema. Abre os braços aí. Ele, não, não. Eu falei, não tem problema. Daqui três dias você está de volta, irmão. Você pode voltar no programa de novo. Ele ficou com os olhos desse tamanho e acabou o programa, saiu do ar, com a gente segurando o braço dele, assim. E o maluco com um pregão, assim, ó. E aí acabou o programa, cortou, mas ele estava desesperado. Desesperado, eu juro. Caralho, daqui a três dias você está de volta maravilhoso. Esse era o descontrole. Mas depois você voltou para MTV. Aí eu voltei para MTV, sim. Que era tipo, mãe, vem me buscar. É, mãe, deu errado. Mãe, deu ruim. Vem me buscar. Aí eu fiz o Descarga. Aí eu fiz vários programas clássicos, Covernation. Aí veio o... Quando eu falo Covernation, eu falo Covernation. Covernation. Aí veio o Quinta Categoria. Porque, meu, você é esse cara que você fala coisas absurdas. Você poderia perfeitamente ter um programa, duas e meia da manhã, onde todos os jovens que até que não te conhecem ainda iam ficar apaixonados, porque você é transgressor. E ao mesmo tempo você fala com aquela senhorinha. Você consegue chegar nesses dois lugares? Cara, eu fico feliz de você falar isso. Não, mas é verdade. É verdade mesmo. Eu fico feliz porque é um trabalho, um trabalho para fazer isso, com certeza. É, eu não consegui. As senhoras querem me sacrificar. As senhoras te amam também. Não, elas não entendem o que eu falo. Ah, eu também não entendo o que a senhora fala, querida. Você não tem... Como é que eu vou entender? Como é que você vai entender o que eu falo? Esquece, esquece o que eu falei. E eu, maravilhoso, você tem muitos seguidores. E eu sinto que chegou a hora de perder. Esse é o quadro Perdendo Seguidores. Mion, você vai colocar um fone com uma música muito alta e vai ter que responder perguntas que com certeza são as mesmas que eu vou lhe perguntar. Quanto pagaram para você vir para a Globo? Três reais. Apenas três reais? Quais pessoas da emissora você não foi com a cara? Tony Ramos. William Bonner. Ana Maria Braga. Quando foi a última vez que você broxou? Antes de vir para cá. Demonstre sua posição favorita na cama. E você tem uma família incrível. Obrigado, você também. Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? Ah, me ofereceram uma calçadinha e um tênis foda desse. Eu não vou doar a criança, querida. Ela que entenda onde vai morar. A gente dá sempre uma deslumbradinha, não dá não? Quando faz sucesso. Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca. Mas é que eu tive muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, até eu ter o Romeu, eu falo isso sempre. Eu era um cara muito egocêntrico. Eu era um cara muito focado na minha carreira. Eu queria só conquistar, conquistar. Ter o reconhecimento e criar. O meu único foco era esse. Era a minha carreira, meu nome, o que eu estava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido. Muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade. Você entender que não é sobre você as coisas. E eu falo isso bastante. Que se você acha o seu propósito, você acha uma coisa que te dá prazer, e essa coisa só traz benefício pra você, não é o seu propósito. Não é o que Deus separou pra você. Porque o propósito, ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo. Deus mandou tu dar uma indireta pra mim, não mandou, não? Isso foi o recado de Jesus pra mim, não? Ele falou aqui rapidinho. Falou pra ele. Ele falou no ponto. É porque eu não conhecia a Suzana, conheci Rafa, 20. Fazia malhação. Tô brincando, o Rafa é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Agora, você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso tirar dúvidas sobre academia? Academia. Eu sou da academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion. Maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinou em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil, é difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. É fundamental. Quase todo dia. Pré-treino? 30 anos de casado, pré-treino até hoje? Pré-treino. Ué, essa aqui não tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta. Falta pré-treino da minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Tem preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns tremeliques. Aí você... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. É isso que tá faltando, não é? É isso, Brasil. Arroz de pré-treino, caraca. Apimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, eu vou chegar hoje, eu não vou esperar nem... Na portaria do condomínio, as galera todas assistindo, eu pré-treino, o Mion pediu, e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, mas ali, entendeu? Vai malhar. É muito importante. Eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso, do exercício. Afinal de contas, você não sabe quantas pessoas usam o couro. Sentaram ali, você não sabe. E de repente, poxa vida. De repente tem muita gente que já passou. É verdade. Tem que higienizar o couro. Você já precisou aliviar a carga no meio? Ah, já. Já. E voltou a treinar depois? Não, já, mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino. Ah, avião. Não, tudo bem, você pode tomar uma água, fazer... Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você recupera, sabe? Porque aí você pode também mudar o grupo muscular, beber uma água, pode... Nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma... Ah, tá, tá. Né, uma outra? Se fosse suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento também, mas do pré-treino. Não, suplemento, você não sabe que eu tô falando suplemento. O suplemento é... Meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Não, acho que você não tá falando a mesma coisa que eu. Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que, tipo, Osmar Prado usa? Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado, não tenho ideia de que suplemento Osmar Prado usa. Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando esse suplemento. Ah, ele acabou? É, claro, eu tô falando desse suplemento. Ah, é? Você acha que homem que nunca tomou? Eu acho que a Rafa vai que eu tomou. Você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record. Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro, Debatendo-se. Tata vai defender a Rede Record e Mion, a Rede Globo. Eu acabei de chegar, gente. Por que eu vim fazer esse programa primeiro? Eu nunca estive lá. Primeiro tema é, quem tem o melhor elenco? Começa com o Tata, falando de Rede Record, 15 segundos, valendo. A Rede Record tem o melhor elenco porque são atores reciclados da Globo. Pessoas que foram demitidas, que a Belagio reciclou totalmente com alimentos orgânicos, pôs peruca, pôs um versículo e assim... Obrigado. 15 segundos. A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem. Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada. Eles simplesmente são. Eles existem. Eles já estavam aqui antes de nós. Ok, obrigado. Puxou bem o saco. 5 segundos. Mas lá são atores antes de Cristo. É uma coisa antiquíssima que quando Moisés abriu os mares, saiu o Sérgio Maroni e falou eu quero ser protagonista. Então ele foi chamado lá. Salários. 5 segundos. Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem. Nós gostamos de fazê-los sentirem bem. Obrigado. Nós temos Roberto Justus, que nem artista é. Um segundo. Roberto Justus não ganha salário. Obrigado. Novelas. Quem tem as melhores novelas? Começa com Mion falando da Globo. A novela da Globo conta com nomes como Susana Vieira, como Tony Ramos. A Rede Record conta com autores como Sérgio Maroni, Sérgio Maroni e Sérgio Maroni. Não, desculpa Deus, desculpa senhor, nenhum programa para entregar. Bebedouros. Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion. Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros, porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo. Aqui nós temos água de garrafa. 15 segundos. A nossa água é benta. Próximo item. Bandejão. Qual emissora tem o melhor bandejão? Olha, eu não tenho como não louvar o bandejão da Rede Globo. Um bandejão com as bandejas são douradas e o cardápio é baseado em uma especialidade da família, petiscos marinhos. Obrigado. 5 segundos. E o nosso é bicho com arroz de pato, bicho com arroz de pato. Melhores realities, começa com o Mion, valendo. A Rede Globo tem os melhores realities. Nossos realities têm audiência incrível, são muito criativos. E nossos realities são melhores porque não tem o Marcos Mion apresentando. Ele apresentou na Record. Ok. 5 segundos. Nós temos, nós tínhamos o melhor apresentador que agora foi para a Rede Globo e para pagar o salário dele. Toda a galera que não foi demitida será demitida. Obrigado. Obrigado. 5 segundos. 5 segundos. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi o Debater do Céu. Eu vou te falar uma coisa. Era mais fácil fazer esse exercício quando a gente estava na MTV, viu? Não tinha nada. Não devia nada a ninguém. Era mais fácil, viu? Não, eu vou ser a favor, eu vou ser incrível. E eu falei as parágrafes, eu não falo nada, eu tô processada e você que tá pagado. Lembrando da sua experiência como ator, como apresentador, como cara gostoso pra caralho, uma série de coisas. Eu queria fazer um improviso com você misturando tudo isso. Agora é hora de dar sua sunga no quadro Roleta de Gêneros. Vocês vão começar numa novela de época, você é um cavaleiro e a Tatá é uma dona de fazenda e vocês se encontram. Olá, senhora. Ora. É um prazer poder estar aqui, finalmente conhecê-la. Ora, como é que você entrou nas minhas terras, sem avisar que tava vindo? Ora, eu sou o cavaleiro responsável pela segurança da terra. Ora. Ah, então pode entrar. Novela mexicana. Eu vou abrir a porteira para que tu entres como quiseres. Eu não sei se isso está preparada para o que está por vir. Mas Héctor, Héctor me contou a verdade. O que é isso? O que ele disse? O que ele disse? Se me diga, você, Héctor. Héctor me contou que os ferrones polaritos de tu e eu estão aqui para fazer o que nós podemos fazer o que é isso. Não entendi carajó, nenhum, não. Filme de terror. Eu vim aqui atrás de você, senhora dona da terra. Ah, eu não sou uma senhora qualquer. Eu sou a pequena Chucky. Meu Deus. Sim. Sim. Televendas. E você agora pode comprar o seu maravilhoso minhão portátil que você vai estar lendo para casa, lendo onde você quiser. Você pode comprar com 3,90. Liga agora. Não perca. Ainda ganha faca. Ganha gold. Ganha dada uma chupada no costosa. Você ganha o que você quiser. Nossos televendas, não é não? Sim, sim, sim. Enquanto você pagar é por isso, não responda ainda porque você ainda leva a grande Tata Werneck. Ela que está aqui. Ela está pronta para animar sua festa. Ela está pronta para cuidar da sua filha, idade e mamá. Colocar no skate, tirar fotos e responder perguntas à noite através do seu Instagram. Você tem alguma dúvida? Chame Tata Werneck. Ela pode tirar todas as suas dúvidas e resolver os seus problemas. E ela corta a faca, corta você, chupa o seu pau e depois toma com você. Você não precisa pagar nada por isso. Liga agora. Adigura já.